Em 20 anos, o passe livre do governo federal já emitiu mais de um milhão de documentos. O programa garante a gratuidade nas passagens de ônibus, barco ou trem entre os estados para pessoas carentes e com deficiência. Igor é cego e desde os 5 anos de idade conta com o passe livre para fazer viagens interestaduais. O passe livre é de suma importância e traz ainda mais o nosso direito de ir e vir de forma igualitária. Só em 2021, 70 mil pessoas receberam a carteirinha emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O passe livre é um benefício devido às pessoas com deficiência carentes, que completou 20 anos de concessão e também atingiu a impressionante marca de um milhão de credenciais emitidas, com validade de 3 anos, podendo, a critério do beneficiário ser renovado após esse período. Tem direito ao benefício pessoas de baixa renda comprovada e com deficiência física, mental, auditiva, visual, doença renal crônica ou ostomia. Elas podem usar o passe livre para fazer viagens interestaduais de ônibus, barco ou trem. Para isso, a média da renda mensal deve ser de até um salário mínimo por pessoa da família. O benefício também pode ser concedido a uma acompanhante, desde que a necessidade esteja incluída no relatório médico. O pedido de passe livre é feito pela internet, na página da ANTT, e também há um ponto de atendimento presencial na rodoviária de Brasília. É preciso ter em mãos atestado o relatório médico padrão do passe livre emitido há, no máximo, um ano. Uma foto 3x4 colorida, com fundo branco, e a cópia do documento de identificação. O prazo de análise dos documentos é de 30 dias. O prazo de análise dos documentos é de 30 dias.